Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O capítulo 14 de Jeremias inicia uma nova profecia sobre a água, ou melhor, falta dela. No início, vemos que há uma grande seca e que nem os seres humanos, nem os animais, são capazes de encontrar água. Após isso, é demonstrado um pedido de perdão da parte de Jeremias pelo povo e Deus o repreende e recusa em atender ao seu clamor, demonstra o erro da nação e denuncia os falsos profetas. Então, o capítulo termina com uma nova confissão dos pecados por parte do profeta e um clamor por Deus em busca de auxílio divino. Em primeiro lugar, no decorrer do capítulo, fica evidente que a falta de chuva não é um aspecto meramente natural. Houve uma ação de Deus envolvida ao proibir a chuva ou ao menos não atender ao clamor por ela. A situação era tão crítica que as cisternas haviam secado e até mesmo as corças, que são conhecidas pelo cuidado com os filhotes, abandonavam os mesmos filhotes para ir em busca de água. A falta da água era tão grave que estava levando o Judá à ruína. O desespero assombrava a nação, pois a água significa a manutenção da vida. A água é claramente necessária para o consumo individual, mas também a água é essencial para o plantio e a subsistência dos animais. Em termos mais claros, sem água não há vida. E era diante da morte que a nação da aliança se encontrava. Contudo, quantas vezes nos contentamos em viver sem a água da vida prometida por Jesus Cristo e vivemos em paz, aparentemente, com isso, sendo isso tão essencial e, claro, muito mais importante do que a água comum. O capítulo continua com a intercessão do profeta Jeremias diante da crise. Assumindo a frente de toda a sua nação, Jeremias pediu perdão e confessou os pecados de forma coletiva. Pediu que Deus se lembrasse que eles eram um povo que lhe pertencia e que os havia chamado pelo seu próprio nome. Ao reconhecer seu erro e o erro da nação de Judá, o profeta buscou a Deus. Aqui temos o ensino de que, em meio às situações mais adversas, quer por nossas próprias escolhas errôneas, quer por escolhas erradas dos outros, devemos buscar sempre ao Senhor, pois Ele é o único que pode nos perdoar e nos livrar. Contudo, o que chama atenção é a resposta que Deus deu a Jeremias. O Senhor ordenou que Ele não orasse por aquela nação, pois de nada adiantaria. Em seguida, Deus denunciou os erros do povo e mencionou que rejeitaria as ofertas, os sacrifícios, lembrando do texto de Isaías 1. O Senhor estava farto de tudo isso, pois ocorria de forma mecânica, ritualística e não como verdadeira adoração e contrição de coração. Por conta de toda a desobediência, a promessa do Senhor foi que eles seriam castigados com guerra, fome e peste. Jeremias fez um novo clamor por perdão e restauração divina. Assim como Jeremias, é necessário que nós tenhamos verdadeira sede da presença de Deus, que busquemos adorá-lo com todo o coração e que confessemos os nossos pecados ao Senhor, pois somente Ele tem o poder de nos limpar dos pecados e restaurar a nossa vida. Que a graça de Deus acompanhe você e a sua família no dia de hoje. Amém.